Música Hoje direto da Estofaria Venturini Nós vamos falar sobre restauração de imóveis Você tem aquele móvel que você precisa arrumar Ou que você quer dar uma cara nova É só vir aqui na Estofaria Venturini Nós temos aqui essa penteadeira Que eu estou perdidamente apaixonada por ela, Joyce E a cliente é louquíssima por ela Pois é, essa aqui era branca Conforme as pessoas estão vendo, não é? Isso E ela foi toda, foi feita toda adoração nela Toda adoração nela, tanto por fora como por dentro das gavenhas Olha que coisa mais linda, gente E o que é de perfeito o trabalho da Estofaria Venturini E agora falta estofar essa cadeirinha aqui Que é a... Que faz conjunto Que faz conjunto com a penteadeira E ficou maravilhoso, não é? Ficou Esse aqui também era um móvel mais simples, branco, não é? É E que de simples ele não ficou nada Não ficou nada Ela está apaixonada Ele está incrível, esse gaveteiro Também é um gaveteiro, eu imagino, de quarto É Não é? Olha como ele ficou lindo, gente Na mesma parte que a penteadeira Era branco E ele também recebeu esse trabalho todo de adoração, né? Também recebeu Bom, e essa mureta aqui Isso aqui parece aquelas coisas de igreja, não é? Eu acho até que devia ser uma peça decorativa É, ela fica na casa da cliente fazendo a divisão de ambientes Divisão de ambientes E essa aqui, que cor era, Joyce? Também era branca E ela ganhou essa modernizada, não é? Ganhou essa modernizada O que foi feito nela? A gente passou uma laca nela e fizemos essa parte Brilhosa É Foi a cor automotiva que diz, né? Não, ficou linda Ficou linda e tirou aquela coisa mais antiga da madeira Que é a cor de madeira, não é? A cor de madeira Que provavelmente já estava opaca Não é? Já As mesinhas, olhem essas mesinhas, gente Essas mesinhas eram madeira Também eram madeira Uma era bordô e a outra era cor de madeira E agora elas ficaram em baixo São mesinhas de apoio São Não é? E olhem esse baú de virada de cama, gente Senão ficou o máximo Esse aqui era madeira também? Também madeira Deu uma super modernizada dele, né? Deu Porque o pessoal está fazendo bastante Usando essa tinta automotiva Claro Pra passar nos móveis Pra deixar E a tinta automotiva daí pode usar a cor que quiser A cor que quiser Porque são muitas cores, não é? São muitas cores É, e tu sabe, Joyce, que eu acho que fica muito legal também A gente usar, por exemplo, um móvel que tenha uma linguagem mais clássica, mais antiga Com uma pintura mais moderno, até um tecido mais moderno, não é? Que tu faz aquela brincadeira do contemporâneo com o clássico e fica super charmoso Fica Então esta é só mais uma das facetas da estofaria Venturini Que além disso aqui faz uns estofados maravilhosos Faz aquela sua bergera dos sonhos Trabalha com o Capitonê, com o Chesterfield Faz um trabalho assim incrível, não é? É Comprometimento na entrega Eles dizem que vão entregar e entregam, não é? Não é com a maioria, não é? Não E é a preferida dos arquitetos e decoradores aqui do Rio Grande do Sul A estofaria Venturini, ela atende você rapidamente Mas se você não puder vir até aqui, ela vai até você Atende no interior também, não é? No interior No litoral, não é? E deixa lá tudo impecável E nada melhor do que início do ano, não é, Joyce? Pra gente dar um jeito na casa Isso mesmo A estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama Mas conforme eu disse, se você não puder vir até aqui A estofaria Venturini vai até você A estofaria Venturini vai até você